Música Será que eu falei que ninguém adesia? Será que eu escutei que ninguém odia? Eu não vou me adaptar 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 Olá, boa noite, Cartão Verde desta quarta-feira começou com imagens do goleiro Marcos, ídolo palmeirense, personagem principal de um dos momentos mais comentados da última rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez com ele. O cearense pernambucano paulista e líder espiritual dos secadores de plantão, Chico Sá. Também temos a honra de levar até vocês as opiniões e as previsões de um bruxo que já foi jogador profissional, Sócrates. E é da nossa ponta direita que partem sempre as opiniões velozes e enfáticas de Vitor Birner. Esse mesmo que você vê aí no vídeo com esse belo sorriso. Na próxima quarta-feira, a seleção brasileira entra em campo pela última vez em 2008. O estádio onde será disputado o amistoso contra Portugal é novo. Fica na cidade satélite de Gama, no Distrito Federal, e custou 55 milhões de reais. Você vai conhecer melhor o palco desse duelo a partir de agora. A paixão pelo futebol está logo na entrada da cidade. Aqui, até torcedor tem nome de craque. Edson, é esse nascimento. Edson, tá brincando, né? Sério? Mas o estádio não ajudava. Criado em 77, o Bezerrão era motivo de vergonha para os torcedores do Gama, um dos principais times do Distrito Federal. Aqui não dá nem jogar um dava. Aqui o jogador foi jogar aqui, né? Aqui é só a lama. O estádio meio caidinho, né? Era pequeno, não cabia muita gente. O governo do Distrito Federal investiu 55 milhões de reais para reformar o Bezerrão. O estádio foi ampliado e atende as recomendações mais modernas da FIFA. Luzes de emergência, equipamentos de segurança e uma estrutura capaz de causar inveja em grandes clubes de futebol. Ao todo, o estádio contém 20 mil cadeiras numeradas, iguais a esta. Todas seguem os padrões estabelecidos pela FIFA e foram distribuídas de tal forma que não existem pontos cegos. Isso quer dizer que de qualquer lugar em que esteja sentado, o torcedor terá a visão completa do campo. Há ainda os camarotes e foram criadas 18 cabines de rádio e TV, todas climatizadas e com sistema de isolamento acústico. Para a segurança, 104 câmeras permitem acompanhar todos os movimentos, dentro e fora do estádio. Conforto também para os jogadores. Nos vestiários, banheiras de hidromassagem. Dá gosto de assistir o jogo do Gama agora aqui, né? Já ia antes fora, agora mais ainda. Agora vai a família inteira. Os operários estão dando os últimos retoques. O Bezerrão será reinaugurado com amistosos entre Brasil e Portugal no próximo dia 19. Um verdadeiro tapete verde da cor do clube já está estendido para receber as majestades do futebol. Ninguém menos que Cacá e Cristiano Ronaldo. Pronto. O Bezerrão já é motivo de orgulho para o torcedor do Gama. O que não ajuda agora é o time, ameaçado de cair para a terceira divisão. Tá bom, bem representado. Tá aqui o nosso time, né? Tá aí embaixo. Bom, o Gama citado na matéria aí é o vice-lanterna da Série B. Tem 34 pontos, 19º colocado. Ontem perdeu para o Paraná por 2x1. Mas como a gente viu aí, o estádio é novo, mas a prioridade não é a torcida. Veja o que disse Fábio Simão, que é o presidente da Federação Brasiliense de Futebol. A respeito do ele, que cuida da organização do Amistoso, claro, junto com a FIFA, veja o que ele falou sobre o fato do ingresso mais barato para essa partida custar 180 reais. A população está reclamando que está muito caro 180 reais o ingresso. A televisão Globo é transmitir ao vivo. Eu acho até prudente. Quem achar que é caro, quem não puder comprar a meia, não puder vir, um estádio com 19 mil, a TV Globo é transmitir ao vivo. Agora não dava para fazer um preço menor. A TV Globo é transmitir ao vivo, ficar em casa, comer pipoquinha, né? Tranquilo. E quem quiser assistir aqui, curtir aqui o jogo no estário, quiser assistir, paga o preço. 200 reais para assistir um DJ e ninguém reclama. Para ver o Cristiano Ronaldo, o Robinho, o Cacá, o Luiz Fabiano, né? É um preço justo. Claro que é. Bom, se vocês vissem aqui, durante a exibição dessa entrevista, a cara dos nossos companheiros de mesa aqui, realmente impressionante. A gente, na verdade, na hora que recebeu a declaração, chegamos a olhar mais de uma vez para ver se era verdade, se a gente tinha entendido direito o que foi dito. Pipoquinha, que tal, emagrão? É, na verdade, é a simulação que incomoda, né? Tudo bem, pode ser o próprio preço que você quiser num evento, num espetáculo que for, né? Público compra, se quiser. Se no Maracanã, no Engenhão, já não for, em jogos ali no Natal, imagina nesse jogo, né? É impressionante. Se bem que em Brasília, né, talvez tenham algumas carteiradas ali, né? Bom, dos 19 mil ingressos, na verdade, eles foram, os ingressos começaram a ser vendidos hoje, desses 19 mil, 358 ingressos, apenas 9 mil serão vendidos, os outros ficarão na mão de patrocinadores. As carteiradas. E outros convidados mais. Falaram, no primeiro momento, em distribuir 2 mil ingressos, e que 500 desses ingressos seriam dados aos funcionários, os operários que trabalharam na obra. Os operários dizem que até agora não viram o acordo de ingresso. Não vão cobrar isso, né, Wagner? Nem vão vir, né? Ah, espero que vejam, né? Até porque o pessoal vai ser cobrado. É uma pena. Eu não me lembro de Amistosos do Brasil, recentemente, aqui. A pessoa joga aqui em eliminatórios. Salvo engano, posso... Memória pode me trair. Foi o jogo comemorativo do título de 2002, que o Brasil perdeu por 1 a 0 para o Paraguai. E eu não me lembro se... E talvez a despedida do Romário, que nem é considerado jogo oficial no Pacaembu. Quer dizer, nunca há um Amistoso aqui. A gente reclama que a seleção não tem afinidade com as pessoas. Porque os jogadores atuam fora, porque eles vivem de maneira muito diferente dos brasileiros. Ao contrário dos jogadores de antigamente. Então, era uma oportunidade, né, para a CBF investir na seleção brasileira de uma outra maneira. Mas, pelo jeito, não quer investir. Quer, outra vez, ganhar dinheiro com a seleção brasileira. Não, mas não tem dinheiro exagerado, né? Não dá para ganhar dinheiro nisso aí. Na verdade, isso aí é lobby... Também, também. É lobby para alguma coisa ligada à Cobra 2014. E um detalhe fundamental. Sem dúvida. Um detalhe fundamental. Eu, por exemplo, vou amanhã assistir um DJ, o Laurent Garnier. Um dos maiores DJs do mundo. A entrada custa 80, não custa 200. É um DJ caríssimo. Deve cobrar 35 mil dólares, 40 mil dólares para fazer um show, para fazer uma apresentação aqui no Brasil. Os mais caros custam 80, 90 reais. Isso em lugares para 800 pessoas, 600 pessoas. Não são lugares grandes. Nada custa... Não custa 200 reais. Um DJ não é seleção também, né, Vitor? Não, fora... A comparação é ridícula, né, como a declaração. É ridícula. A comparação é... Não, que evento custa 200 reais aqui hoje, o ingresso. E a questão dos operários receberem, acho que vão ficar igual os candangos que construíram Brasília, que também, os nordestinos que construíram Brasília, tinham a promessa também de casas em Brasília e tal, acabaram tendo que voltar para o Nordeste sem casa, sem barracos, sem nada. Então, acho que os operários que construíram o estádio do Gama vai ser a mesma coisa. Na verdade, eu acho que o povo não devia ir para lá, não. Eu vou assistir pela TV Globo. Eu não iria. Aliás, sempre teve o Globo, já é um exagero também, né? Não precisa nem assistir, porque esse jogo não vai valer nada. É, boicota aí, bota. Por falar em valer ou não, só para a gente registrar, 180 reais atrás dos gols. 250 no que eles chamam de cadeiras centrais, e aí tem um preço para cadeirantes, com direito acompanhante, e esse de 200 reais. Mas o que custa 200 reais aqui, Vladir? Não, um grande evento internacional, uma grande... O show do R&M, que foi ontem... Cadeirante não é convidado, não? Não. Cadeirante não é convidado? Cadeirante com direito acompanhante, 200 reais. Você trocaria de técnico para poder disputar a Libertadores com o seu esporte? Não, não. O senhor acabou de renovar o contrato, acho que tem que seguir com ele e repetir a façanha da Copa do Brasil. Aliás, é mais fácil do que a Copa do Brasil a Libertadores, porque eu duvido que o esporte consiga enfrentar na Libertadores uma sequência de Internacional, Palmeiras... Posso lhe dar uma resposta baseada no gol do curso de semana passada? Eu acho que a série do que o esporte enfrentou na Copa do Brasil é muito mais difícil do que... Mas também dá tudo certo, mas é mais difícil. Tudo certo de novo é que é o derrubo. O senhor acha que é mais fácil do esporte ganhar outra Copa do Brasil ou outra Libertadores? Outra Libertadores. Ou a primeira Libertadores. O senhor acha que é mais fácil do Corinthians ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores? O Corinthians vai ser campeão do próximo ano mantendo esse time aí, porque hoje é o melhor time do Brasil, acho que é o melhor do que o seu São Paulo. Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Não acho que esse time... Eu descobri que esse time não aguenta a pressão de ter que ganhar.